Os corintianos botaram na internet essa semana, viralizou. Me vestiram com a camisa da Crefisa, lá do Palmeiras. A Crefisa nunca me ajudou aqui no programa. Me vestiram com a camisa da Crefisa e botaram assim. Palmeiras contrata um novo técnico, Valdemiro Santiago. Tem mundial e faz milagre. Você não viu não? Botaram lá. Botaram lá. Vamos amassar. Vamos amassar. Vamos amassar.